Salve, salve família! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo falando de livro. O último flopou absurdamente, o último sequer deu 50 visualizações, mas eu tô um pouco me fudei porque eu gosto de falar disso. Eu já esperava que fosse acontecer uma coisa parecida, porque o tiozão do vinil mesmo, eu vi que ele fez um post falando que não ia mais fazer vídeos sobre livros porque não dava view e claramente não dá view. Eu não tô fazendo isso por view, eu tô fazendo isso porque eu gosto, porque eu quero trazer essa análise pra vocês. O vídeo de hoje eu vou falar sobre este disco aqui, do Iron Maiden, Brave New World. E este livro aqui do Aldous Huxley também, Brave New World, Admirável Mundo Novo. Eu vou primeiro contar um pouquinho sobre o disco, depois vou falar um pouco sobre o livro e comparar os dois. Dá pra fazer uma análise bem interessante quando tá isso aqui. Então vamos lá, já clica no gostei, já se inscreve, já deixa seu comentário aí e vamos lá. O disco do Iron Maiden foi lançado em 2000, quando eu nasci. Logo depois que o Bruce Dickinson e o Adrian Smith voltaram pra banda. O Adrian Smith saiu em 1990 durante a gravação do disco No Prayer For The Dime. E o Bruce Dickinson saiu em 1994 na Real Live Tour que sucedeu a turnê do disco Fear Of The Dark, o último disco gravado por ele. O Bruce Dickinson sai do Iron Maiden pra focar em sua carreira solo. Ele tava tendo algumas brigas com o Steve Harris também, algumas diferenças criativas. E no lugar dele nos anos 90, em 1994 também, em 95 assim, entra o Blaze Bailey, que fica na banda até 1998. Foi um período meio conturbado, a fama da banda caiu muito, eles começaram a se apresentar em lugares menores, o Blaze não tinha um desempenho tão bom ao vivo e a recepção dele pelos fãs mais xiitas também não foi tão boa. O que acabou acontecendo foi que o Bruce Dickinson, em 1999, junto com o Adrian Smith, voltaram pra banda da turnê Ed Hunter Tour. Logo depois dessa pequena turnê, eles entraram em estúdio e gravaram Brave New World. O grande disco aqui, que a primeira parte da Carla foi feita pelo Derek Riggs e a segunda parte foi feita por um artista de arte digital, que eu não me lembro o nome, e que trouxe aí a volta da formação clássica e mantendo o artista Yannick Gersh, que substituiu o Adrian nos anos 90. O disco, ele traz dez músicas, dez músicas muito boas, com uma produção excelente. Eu acho que esse é um disco que tem os melhores sons de bateria da banda, o vocal do Bruce tá excelente também. Dentre as músicas desse disco, tem na faixa título Brave New World, que é inspirada nesse livro aqui do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Agora falando um pouco do livro do Aldous Huxley, ele foi lançado nos anos 30, não me lembro direito o ano, mas ele está aparecendo aqui. E ele fala de uma sociedade distópica, não lembro direito o ano em que se passa esse livro, ele foi lançado em 1931, e conta uma sociedade distópica de Londres, em que as pessoas são criadas por fertilização in vitro e divididas em castas. Elas são criadas por lavagem cerebral e tudo, divididas em castas, de castas menores a castas maiores, e são educadas desde a infância a não ter comportamentos que se tem na sociedade que a gente conhece. Então eles são educados a serem pessoas promíscuas, a viver a base de luxúria, a não ter preocupações, a aceitar a classe social que eles estão, a nunca questionarem classe social, nunca questionarem problemas. E sempre que eles tiverem problemas eles usam uma droga chamada Soma, que é uma droga que deixa eles completamente narnes. Os caras deixam de raciocinar, perdem a noção do que está acontecendo ao redor deles e usam essa droga como escapismo para qualquer coisa, literalmente. Se está triste usa Soma, se está feliz usa Soma, se quer ficar chapado só gratuitamente usa Soma também. Então é uma sociedade que não tem preocupação nenhuma com nada, é uma sociedade completamente conformada, uma sociedade de escravinhos mentais e que não tem preocupações como, por exemplo, nessa sociedade você não tem questões como monogamia, não tem nenhuma gamia na verdade, porque não se tem namoro, não se tem nada, não se tem casamento, não se tem pai, não se tem mãe, porque as pessoas são criadas com fertilização in vitro, as pessoas simplesmente saem, trepam e é isso. Não tem amor, é tudo carnal, tudo promiscuo, tudo baseado em luxúria, em escapismos e conformismo com a sua realidade, não se tem nenhum tipo de questionamento, porque questionamentos são perigosos para uma sociedade estável. E durante esse livro, dois personagens principais fazem uma viagem para uma aldeia de selvagens, onde as pessoas ainda vivem da maneira antiga que se vivia, do jeito que um ser humano normal vive. E nessa aldeia eles encontram um habitante dessa sociedade que se perdeu durante uma viagem e acabou morando nessa aldeia. E morando nessa aldeia ela teve um filho, e o filho foi criado a partir dos conceitos que a mãe teve na sociedade moderna, mas também com os conceitos da aldeia. Ela é criada basicamente com as perspectivas de uma pessoa normal, do mundo real. Só que essa pessoa junto com a mãe acabam sendo trazidas para a sociedade nova, para a Inglaterra do Admirável Mundo Novo. O tal do Selvagem que se chama John, ele vê a mãe voltando para os hábitos do Admirável Mundo Novo, e vê a mãe começando a voltar a usar o Soma e consequentemente morrendo por causa disso. Só que ele começa a ter conflitos com essa sociedade, porque nessa sociedade, por exemplo, você não tem a noção de morte como uma coisa ruim, tem a noção de morte como é, morreu. E para melhorar ainda, melhorar a situação, a pessoa morre, não tem nem velório, ela simplesmente vai lá e é cremada para o gás carbônico dela ser reutilizado em energia. Então tipo, foda-se que a pessoa morreu, tá ligado? Só que ele fica triste com a morte da mãe e as pessoas ficam tipo, Mano, pare de ser idiota porque você tá triste, porra. Ele fica transtornado com isso, tem um momento também que uma pessoa que ele tem um crush com uma menina lá da Inglaterra, que é a Linda, e ele quer ter uma relação de amor romântico com ela, mas ela, como todo mundo daquele mundo, quer um amor mais carnal, um amor imaginado na luxúria. E ela tenta, em um momento, fazer sexo com Ellie. E ele fica puto, ele quase espanca a menina, na verdade eu acho que ele bate sim na menina. Cara, bem filho da puta também. Ele fica puto porque ele não quer ter esse tipo de relação, só quer ser o tipo de relação que as pessoas têm nesse mundo novo, né? No fim das contas, o refúgio que ele acaba usando é se isolar em um farol quebrado numa ilha deserta. E ele acaba usando como escapismo também a dor, o autoflagelo, então ele se chicoteia, achando que ele é responsável pela morte da mãe, achando que ele é responsável pelo crush dele lá, pelo amorzinho dele ter largado ele e tudo mais, o que ele realmente é, de fato. E em um momento, as pessoas acabam descobrindo que ele tá lá, que ele tá vivendo uma vida normal lá, que ele cultiva lá a comida dele e que ele faz essas sessões de chicoteamento e as pessoas começam a ir em peso até ele pra verem isso. Em um momento, o cara filma ele fazendo isso pra fazer um filme e acaba transmitindo esse filme lá na Inglaterra e começa a vir milhares de pessoas, centenas de pessoas, pra assistir ele existindo, literalmente. Em um momento, ele vê a Linda, que era a crush dele, lá e começa a se chicotear e as pessoas começam a delirar e tudo mais. Quando ele percebe no dia seguinte o que ele fez, no momento em que estão indo milhares e milhares de pessoas ver ele de novo, ele se mata. O livro não deixa específico que ele se matou, mas apenas fala que encontraram o corpo dele pendurado e girando, ou seja, ele se matou. E isso mostra, tipo, o extremo que essa sociedade chegou e tudo mais, é um livro incrível, é um ótimo livro de ficção científica, é um livro de distopia. E o Iron Maiden, em 2000, fez uma música inspirada nesse livro, que é A Brave New World. A música já abre com o verso Dying Swans, Twisted Wings, Beauty Not Neither Here, que o Bruce Dickson fala que é pra abrir mostrando que esses conceitos de belo, esses conceitos de romance e tudo não existem mais. Uma sociedade também, vale ressaltar que é uma sociedade que tentou de todas as formas apagar o passado, só se prioriza ao novo, num nível em que se uma roupa fica minimamente suja, ela é jogada fora e se compra a outra. Lost my love, lost my life, in this garden of fear. Aqui mostra muito a perspectiva também do Selvagem, do John, né, que ele perdeu o amor da vida dele, que era a Linda, e perdeu a mãe nesse jardim de medo. O que seria o jardim de medo? Seria essa sociedade que ele tá vendo, né? Ele tá vendo essa sociedade baseada tudo num sistema de conformismo e de castas, então esse seria o jardim de medo. I have seen many things in a lifetime alone. Então aqui esse trecho também mostra da perspectiva do John, mostrando que ele viu muitas coisas no período em que ele tava na aldeia, no período em que ele tava sendo um selvagem, vendo uma sociedade normal, uma sociedade com erros, uma sociedade com amor, com romances, com famílias. Num período em que ele esteve muito sozinho. Por ele ser filho de alguém que veio da sociedade moderna, ele foi muito isolado nesse período que ele tava na aldeia. Ele era totalmente isolado à conta das pessoas não deixarem ele nem participar dos rituais dessa aldeia. Então ele vivia sozinho, mas ele viu muita coisa, ele aprendeu muita coisa de como se viver de uma sociedade saudável, né? Mother love is no more, bring the savage back home. Mostra que não se tem amor materno porque não se tem nem mãe. Quando se descobre que a mulher que morava na sociedade lá teve um filho e esse filho foi criado como selvagem, ela ficou completamente enojada. E quando o pai do John descobre que ele é pai, as pessoas começam a excluir ele totalmente da sociedade, começam a fazer chacota dele, rir na cara dele, porque era ridículo simplesmente se ter uma família. Não se existia mais esse conceito. Ele até se é dito no começo que antigamente se tinha pai, se tinha mãe, se tinha uma coisa chamada família. Porque não existe mais, as pessoas são criadas em fertilização in vitro, as pessoas são criadas completamente sozinhas, sem esse conceito de família e educadas a simplesmente amar de forma carnal, né? E bring the savage back home pode ter duas interpretações. Tanto tirem esse selvagem daqui, ele é um selvagem, ele não pode se misturar com a gente. Tirem ele daqui, quanto tragam ele de volta pra casa como se fosse tipo, vamos livrar ele do mundo selvagem e trazer ele de volta pra casa que é a sociedade moderna do admirável mundo novo, né? Pelo menos na minha interpretação é isso. Mostra muito do negócio do soma que eu falei, principalmente na parte do close this mind, do this brain. Então tipo, se fecha, fecha o cérebro, para de raciocinar, é o uso da droga quando a pessoa escapa dos problemas usando o soma, né? E messiah before his fall, porque o selvagem quando ele vai pra sociedade ele também é visto muito como messias, como a possível salvação da sociedade, que eu não entendi muito bem, sendo sincero. E messiah before his fall porque eles tratam ele como messias, querem ver ele de toda forma, e no fim das contas isso acaba matando ele, literalmente. Tudo isso agora da perspectiva do selvagem, tudo que ele vê não é real. Não tem como ser real uma sociedade baseada em escapismo por drogas, baseada sem amor nenhum, sem relações, sem romance, sem família, sem nada. Não é real pra ele. E aqueles que sabem, não vão contar. Porque os administradores do mundo, as pessoas das mais altas castas, tem noção disso, sabem do passado. Tanto que um dos administradores, no final do livro, conversa muito sobre literatura com o selvagem, com o John. Ele conversa sobre literatura, sobre religião, porque ele conhece isso. Ele sabe disso, mas ele não vai falar porque isso, na visão dele, é perigoso pra estabilidade da sociedade. Se as pessoas tiverem noção disso, elas vão começar a pensar. E o pensamento é perigoso pra essa sociedade estável que eles vivem, né? All is lost, hold or soul in this brave new world também fala muito tipo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A sociedade é assim e ponto. Vem da sua alma pra esse admirável mundo novo, né? Tipo, acabou, não tem o que fazer, a gente não vai voltar a ser o que a gente era. A gente vai continuar nesse admirável mundo novo, que é um mundo baseado também muito em conceitos do flordismo. Então, inclusive, as maioria dos termos que a gente fala, ai meu Deus, meu Deus do céu, é tudo substituído por ford. Então é tipo, pelo amor de ford, ai meu ford, tá ligado? Porque é tudo baseado nos conceitos de aim ford. E o refrão é all brave new world, all brave new world, ele fica repetindo isso. Porque o próprio Selvagem chega a momentos que ele fala all brave new world, tipo, ai, admirável mundo novo. Viva esse admirável mundo novo de uma forma extremamente sarcástica. A parte de Dragon Kings e Dying Queens remete muitas caspas, né? Tem soberanos acima de você. Where is salvation now? Lost my love, lost my dreams. Tipo, também é o Selvagem se perguntando se tem alguma salvação. Porque ele perdeu a mãe dele, ele perdeu o amor da vida dele. Ele se pergunta se tem alguma salvação, que acaba sendo se isolar e depois se matar. A parte de rip the bones from my flesh também remete muito a esse auto flagelo dele, que ele se chicoteava, se culpando. Então, rip the bones from my flesh faz muita referência a esse auto castigo que ele fazia, né? Silent screams, laughing here, dying to tell you the truth. You were planned, you were damned in this brave new world. Então, esses gritos silenciosos e risadas são uma forma muito poética de mostrar também uma esquizofrenia social que existe nesse livro. E dying to tell you the truth mostra muito a parte do suicídio do John, que literalmente chegou a ponto de se matar, de tanto tentar mostrar pra essa sociedade o quão nocivo era o comportamento que eles estavam tendo. You were planned and you were damned in this brave new world. Mostra muito o que eu falei da fertilização in vitro, do planejamento social antes de nascer. As pessoas são criadas em laboratório e já divididas em castas sociais antes do nascimento, então são planejadas e amaldiçoadas no admirável mundo novo. Peça o celular rapidão. Preciso ver um negócio. O encaixe está com a letra incompleta aqui. Tá gravando? Tá correndo tempo aqui. Aí o final da música volta um pouco pro começo. Eu falo do Dying Swarms, Twisted Wings, Bring the Savage Back Home. Já encerrando de forma calma igual no começo. Mostrando que no fim das contas é tudo igual. Mostrando que no fim das contas não tem beleza, não tem amor, não tem religião. E tragam o selvagem de volta pra casa. Tragam o selvagem tanto pro mundo moderno quanto de volta pra casa. Ele se mata e reencontra a mãe, reencontra aqueles que ele viveu na vida de selvagem dele. É interessante falar que essa música é basicamente inteira baseada na perspectiva do selvagem. Vendo a sociedade do livro. E o Iron Man usa muita metáfora, muitos temas poéticos pra se referir a essa sociedade. Como Dying Swarms, Twisted Wings. Dragon Kings, Dying Queens. Reap the bones from my flesh. Então eles usam muito essas metáforas pra se referir a essa sociedade. Essa sociedade completamente quadrada. Completamente planejada. Baseada em conceitos furdistas. Conceitos industriais. Em que a vida não tem valor. Que o amor não tem valor. Que as pessoas são completamente substituíveis. Que elas não passam de escravinhos de um sistema. E você pode acabar fazendo até reflexões atuais quanto a isso. Tem muito de escapismo de drogas. De como que pessoas de classes inferiores são completamente substituíveis. E com qualquer mínimo questionamento reprimido. Isso você pode fazer muitas relações com o mundo atual. Que se eu fizer aqui agora eu vou entrar numa brisa de outro vídeo, tá ligado? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo também as suas interpretações quanto a essa música, quanto a esse livro. Eu achei bem interessante. Eu ia lendo aqui. Eu ia lembrando de trechos da letra do Iron Maiden. É um livro bem rápido. É um livro que você... Eu que sou uma pessoa que leio muito devagar. Eu li esse livro em dois meses. Eu demoro muito pra ler, eu sei. Então é um livro que você lê rapidinho assim. É um livro... Por mais que seja de ficção científica. Por mais que ele seja um livro de 1931. E ele é bem compreensível. Ele é bem coeso. Ele não é aquela coisa confusa. E ele tem ainda uma fantasia que deixa o negócio muito mais confortável de ler. Faz você ter reflexões muito interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários as suas interpretações. Provavelmente esse vídeo vai ter uma quantidade pífia de views. Mas eu não tô nem aí. Eu gosto de fazer essas brisas aqui com vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, comentem aí. E se inscrevam no canal. Cliquem no gostei. É isso. Valeu. Falou. E até a próxima.